Renato Rodrigues Tavares, Tiago Espíndola da Silva e um adolescente de 16 anos foram presos e acusados de assalto a uma casa lotérica na cidade de Agricolândia, a 91 quilômetros de Teresina. O assalto aconteceu no último dia 12 de agosto. A quadrilha com cinco elementos tomou um carro de assalto na zona sul de Teresina. A lotérica foi invadida na manhã do dia seguinte, logo que abriu as portas. Os bandidos teriam conseguido levar mais de 8 mil reais. Dos cinco acusados que participaram do assalto, dois continuam foragidos e estão sendo procurados pela polícia. Pelo menos um deles tem passagem aqui pelo quarto distrito policial e tem contra ele um mandado de prisão expedido pela justiça. Tiago e Renato continuam presos na delegacia de Agricolândia. O menor foi trazido para Teresina.